Não tem games de volta aí galera, vamos para mais um vídeo do Mercado da Bola Velho, esse aqui a gente vai falar sobre o Real Madrid Porque o Real Madrid tá muito louco, quer investir muito, quer trazer todo mundo Mas quem será que eles vão trazer? Então, depois da vinheta, vamos que vamos para a notícia Então, com uma temporada muito abaixo do esperado, o Real Madrid volta suas atenções para o Mercado da Bola E promete ser protagonista na próxima janela de transferências do futebol E de acordo com o levantamento feito pelo jornal Marca O clube madrileio pode gastar uma quantia recorde com reforços Para a temporada de 2019 e 2020, o Real Madrid já contratou dois reforços brasileiros O Rodrigo E. Santos, que custou 202,93 milhões de reais E o Éder Militão do Porto, por 205,47 milhões de reais Mas essas aquisições estão longe de ser as únicas De Olin Hauser, o Real Madrid já recebeu a notícia do Chelsea Que a liberação do Belga custará 140 milhões de euros 631,33 milhões de reais E no entanto, essas cifras podem cair, mas não para menos de 100 milhões de euros Que são 450,95 milhões de reais Outro nome especulado nos bastidores do Clube Merengue é o jovem Luka Jovic Destaque no Eintracht Frankfurt Ele custaria 60 milhões de euros aos cofres dos espanhóis Equivalente a 250,57 milhões de reais E se de fato as contratações se concretizar O Real Madrid já superaria os 254 milhões de euros Gastos em 2009, quando o clube contratou Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso, Arbeloa e Albiol Índice esse que se tornou o recorde de gastos na história dos merengues E o jornal ainda destaca que as contratações podem não parar por aí O clube espanhol ainda estaria de olho no Pogba Do Manchester United Que custaria 150 milhões de euros Equivalente a 676,4 milhões de reais E o plano B, caso a negociação não avance É o Meia Eriksen, do Tottenham Que poderia custar 80 milhões de euros O equivalente a 360,7 milhões de reais Além de todos os nomes citados O lateral Mendy Que custa 135,2 milhões de reais É outro que também pode aparecer para a próxima temporada E sem contar que de todos os nomes citados Dispostos a chocar no mercado da bola O Real Madrid ainda poderia ter Neymar e Mbappé Um ou outro Ou quem sabe ainda os dois Numa eventual aquisição Que poderia amplificar ainda mais os gastos Chegando na casa dos 60 milhões de euros O equivalente a o que? 2,7 bilhões de reais É, gurizada, o Real Madrid está louco Alucinado porque na última temporada Não conseguiram fazer nada Sem o Cristiano Ronaldo E sem o Zidane ali comandando o time Então agora já voltou aí com o Zidane No comando da equipe técnica, né? Então agora o Real Madrid quer Restabelecer um baita de um elenco E se contratar, velho Pelo menos uns 3 aí Descitados, velho Aí o Real Madrid vai vir com tudo Para a próxima Champions League E vocês, o que acharam das contratações? Vocês acham que o Real Madrid vai contratar todos? Vai contratar um ou outro? Comenta aí embaixo Que eu quero saber a opinião de vocês E quem não conheceu o canal ainda Já se inscreve aí Para não perder nenhum vídeo de futebol E também deixa o like Para fortalecer Isso aí ajuda demais, gurizada Se você não deixar o like ainda, mano Deixa o like Para a gente ainda vai ter aí Pelo menos uns 500 likes Nesse vídeo Beleza? Falou Forte abraço a todos E fui! E gurizada, lembrando que está rolando Sorteio também Da camisa da Seleção Brasileira Lá no meu Instagram O link está aqui na descrição É só vocês clicarem Entrarem lá no post E seguirem as regras Beleza? O sorteio vai ser dia 14 de junho Aqui em live no YouTube Então, espero que vocês participem lá Para tentar ganhar Até isso aí, gurizada Valeu, um abraço Fui!